Francisca Carvalho Dias, ela procurou a nossa reportagem para dizer que ganhou uma casa na cidade de Timon, no Coca-1, que é ela aqui ó, e agora não quer entregar a casa para a senhora? Querem me botar para o Coca-2 e eu tenho uma criança doente mental, estou com a chave aqui no sede, deixei meu filho dormindo para vir procurar a reportagem, porque eu quero receber minha casa, é no Coca-1 onde eu fui contemplado e até essa feira entrega, está bem aqui o papel que eles me deram, espaço cidadão na antiga 103 e eu quero, onde é que está você secretário? Eu acho que a caixa nem vê esses papéis e eu quero minha casa é no Coca-1 onde eu fui contemplada, eu não quero ir para o 2 porque a casa que eu estou já está só aterrando comigo debaixo e não tem mais como esperar o dia que vocês bem querem entregar a Coca-2 não. Quando foi no sorteio do Júlio Almeida, meu nome estava na muralha, na parede, vocês não deram conta dessa casa, agora querem mais uma vez me enrolar, não vai ter enrolado não, eu quero ir no Coca-1, eu fui contemplado no Coca-1 e eu quero ir no 1. E cadê essa documentação que a senhora ganhou essa casa? O dossiê está na habitação, eles não entregam para ninguém, mas pode ir lá que o dossiê está lá, fui lá ontem, está lá o dossiê de todo mundo na habitação. O nome da senhora foi chamado? Foi chamado, eu já ganhei, já fiz a documentação, já foi para a caixa e já está lá na habitação. Eu quero receber minha casa na terça-feira, porque eu estou no meio da rua com o meu filho, que é doente mental. Isso é um absurdo, onde é que está o prefeito, secretário habitacional, ministério público da cidade de Timão? Eu quero ir no Coca-1, o que eu ganhei foi no 1. Eu quero ir no Coca-1, o que eu ganhei foi no 1, o que eu ganhei foi no 1.